Ela chega num baile, timida, desconfiada Do lado das amigas até parece uma santa Quem não conhece a compra, mas a Mito não engana Didi Ferruge que falou que vocês são maior piranha Já conheço sua fama, não adianta disfarçar Por onde elas passam, todos começam a gritar Acabei de receber uma foto aqui de uma mulher nua E ela tá pelada Toda puta Hashtag Tudo puta Tudo puta Hashtag Tudo puta Tudo puta Tudo puta Ela chega num baile, timida, desconfiada Do lado das amigas até parece uma santa Quem não conhece a compra, mas a Mito não engana DJ Ferruge que falou que vocês são maior piranha Já conheço sua fama, não adianta disfarçar Por onde elas passam, todos começam a gritar Acabei de receber uma foto aqui de uma mulher nua E ela tá pelada Toda puta Hashtag Tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Hashtag Tudo puta Oi moca, oi moca, oi moca Tudo puta Oi, oi moca, oi moca Oi, oi moca, oi moca